E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês hoje domingão, dia 8 de janeiro do ano de 2023 como vocês estão vendo aqui, estou iniciando esse vídeo aqui nas comportas da barragem de atalho e vou finalizar ele lá nas escalas levando atualizações para vocês que dá para a gente ver aqui, que nós estamos no túnel, a boca do túnel, a comporta do túnel pessoal as águas continuam lá embaixo, dá para vocês ouvir aí até um pouco do barulho como vocês estão ouvindo aí, e lembrando a vocês também que essas imagens foram enviadas pelo inscrito do nosso canal Erivando Aventuras e Pescaria desde já quero deixar aí meu muito obrigado a ele, que Deus dê muita paz, saúde e coragem a ele como vocês estão conferindo aí, a gente vai descendo aqui para se aproximar a boca do túnel vamos descendo aqui e vocês vão ver aqui até o nível que as águas aqui da barragem de atalho atingiram no ano de 2021, dá para vocês ver aí a cota, o nível mínimo da água a gente vai descendo aqui e se aproximando a boca do túnel e desde já quero deixar aí um forte abraço para todos vocês inscritos do nosso canal das cinco regiões do nosso querido Brasil norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste especialmente a todos os membros do canal e todos aqueles que contribuem com a despesa do nosso trabalho muito obrigado a cada um de vocês aí pessoal, aí a boca do túnel dá para vocês ouvir o barulho das águas aí descendo ouça bem aí ó imagem atualizada hoje finalzinho do dia de hoje da barragem de atalho como dá para vocês ver aí o nível das águas continua muito baixo isso aqui fica tudo submerso por onde a gente está passando mas hoje o nível das águas se encontra dessa forma aí como dá para vocês ver lá em cima fica o cavalete e abre essas comportas aí do túnel esse túnel tem aproximadamente aí 220 metros de extensão e agora chegamos aqui nas escalas lembrando a vocês que as águas da barragem de jati está passando direto pessoal para as próximas barragens como vocês viram nos vídeos anteriores que eu postei para vocês barragem de porcos e a estrutura de controle da barragem de boi 2 continua aberta liberando as águas sentido a Paraíba e Rio Grande do Norte e vamos descendo aqui para levar essas atualizações de hoje para todos vocês inscritos do nosso canal o último vídeo que eu tinha postado para vocês daqui ela se encontrava com 42 centímetros e hoje como está frontal com sol ela se encontra ali entre 46 e 47 centímetros na escala 20 dá para vocês ver aí que está subindo lento né pessoal como comentei as águas da barragem de jati está passando direto para as próximas barragens e é um show de imagem aí pessoal para vocês da barragem de atalho pessoal olha aí ó 42 centímetros vou finalizando esse vídeo por aqui vocês fiquem todos com Deus um abraço bem apertado para cada um de vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser